Vamos dizer assim, onde que é realmente construída a prancha no computador e dali que você pega esse modelo e passa para a máquina e a máquina dá uma mastigada ali até para você chegar ao ponto de finalizar a prancha. Hoje você pode fazer tudo praticamente nesse programa de desenho de prancha. Na realidade aqui eu estou fazendo um longboard, tá? Eu posso fazer pranchas pequenas, grandes, grossas, entendeu? Ele dá a opção de você mexer em todos os pontos da prancha, tá? Por exemplo, aqui é o outline, que é essa linha de fora. Aqui é a curva de fundo da prancha. Ricardo, então a gente está aqui na sala onde são colocadas as pilhas, né? Que é uma parte fundamental da prancha, né? É, para dar a direção da prancha. Exatamente, isso aqui é uma sala muito importante porque as pilhas, elas influem muito no funcionamento da prancha. Nem eu sabia como é que se colocava esse tipo de pilha aqui de encaixe. Hoje em dia as pilhas de encaixe, elas representam quase que 50% do movimento numa prancha. Esse sistema que a gente desenvolveu também, ele dá a chance da pessoa mudar a posição das pilhas também, que ajuda ainda a mexer mais ainda no funcionamento da prancha. Então você, com uma prancha, de repente, e você não tem dinheiro, às vezes, para fazer três pranchas, com uma prancha, você mudando as pilhas, mudando a posição, você tem a opção de soltar mares bem diferentes. Essa sala aqui é o que a gente nós chamamos de lixação de hot coat, que é um termo em inglês que justamente significa esse estágio da prancha. Essa sala aqui é o gloss, é o banho final. Na realidade a prancha já está toda ela lisinha, a gente só dá uma última camadinha que é para justamente a prancha ficar bem lisinha, com aspecto de tapar todos os furinhos dela, não pegar sujeira. Agora a gente pode começar a conversar um pouco dos seus atletas ao longo desses 20 anos de shape aí. Quais foram os principais atletas que passaram aqui pelas suas pranchas? É, eu já, a gente, na realidade, a gente já trabalhou com vários atletas desde 1980, né, então nós já passamos várias gerações, né, desde a época do, vamos dizer, Caulir Rodrigues, depois fomos passando para a época, vamos dizer, Pedro Miller, campeão brasileiro, Ricardo Tatuí, Vitor Ribas, E aí chegando nessa, nessa, nesse pessoal mais novo de hoje em dia, que é Raoni Monteiro, Adriano de Souza, então teve vários surfistas, sim, muito importantes, e todos eles contribuíram, assim, com o que é o nosso tesouro, né, que são todas essas informações, todos os testes que foram realizados, isso aí que realmente...